Fala amigos, apaixonados por John Deere, eu sou o Tony e hoje vamos falar dela, 310p, suas principais características. Vamos lá conhecer um pouquinho mais desse equipamento. Ela veio equipada com o motor John Deere 4045, 4.500 cilindros. E ele ganhou um upgrade, sim, sistema eletrônico de combustível. Ela vem embarcada com um tanque tipo plástico, para diminuir a contaminação por corrosão ou detritos ferrosos também no combustível. Ela é uma máquina para todo e qualquer tipo de operação. Trago para você alguns opcionais. Terceira linha hidráulica auxiliar. Com a terceira linha, você pode, por exemplo, substituir a caçamba por um outro implemento. A John Deere disponibiliza o braço extensivo através de um comando operacional direto da gabine. O operador, ele tem um ganho de profundidade de alcance de aproximadamente 1 metro. A John Deere também traz como opcional para o mercado brasileiro um sistema de comando, que em vez das alavancas, sistema de joystick por um circuito pilotado. Essas foram algumas características da 310p. Espero ter somado na sua experiência. Fique ligado que vai ter mais conteúdo. Até lá.